Bom dia, meu professor Filipe Dib. Bom dia, meu querido amigo Rosana. Como você está? Eu estou bem. Eu sou a Luceneide, sua estudante, que vive aqui na Filipina. Eu hoje estou com alegria maior no coração, pois recebi do Você Aprende Agora uma pequena lembrança que com certeza vai me acompanhar por muito tempo nas minhas aulas no Você Aprende Agora. Ainda não abri, mas sei o que é. Por isso que eu estou gravando e encaminhando para encaminhar para vocês a minha alegria e a minha gratidão pelo carinho que vocês têm, não só para comigo, mas também para com todos os seus alunos. E eu quero também aproveitar, Filipe, hoje para agradecer a você e a Rosana e a toda a sua equipe em poder acompanhar os seus alunos, esteja ele onde estiver. Isso é muito bom. É muito bom porque quando nós estamos iniciando, quando nós estamos dando os primeiros passos, nós precisamos muito dessa presença do professor ou de quem está nos guiando no caminho. Muito obrigada com muito carinho. Muito obrigada de coração. Gratidão. Quando eu cheguei aqui nas Filipinas, eu não sabia falar nada em inglês. Eu não conseguia me comunicar. Eu tinha medo até de ir à missa, porque, sei lá, medo de me perder, enfim. E hoje, após eu ter conhecido o Você Aprende Agora, eu consigo me comunicar com mais facilidade. Já consigo trabalhar sozinha no local, aqui na escola, nas Filipinas. E, se Deus quiser, o meu progresso vai continuar. Junto com Você Aprende Agora. Muito obrigada, com muito carinho. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. See you next class. Bye bye.